Pra fiscalizar, que eu sou pago, não, eu sou pago pra fiscalizar. Pago por todos nós, não é? Sou, pois é, por isso que eu tô defendendo os filhos de muita gente que votaram em mim. Aí vocês estão retirando as placas? Vou levar porque isso aqui é um flagrante. Por que que aqui não tem a lei? Isso é uma placa ultramativa, a gente pode se formar e falar com a senhora. É, mas tem que ter uma lei. Você que tem que passar pela cama, você é votado por lá. Quem foi de lá que autorizou, bota essas placas aqui, a pessoa? Alguém de lá, vem, não sei, placas, bota essas placas lá. Quem foi da prefeitura que entrou? Ah, quem foi da prefeitura, a gente pode perguntar e dizer já já. Aí vocês não sabem a situação, pra confundir a cabeça da galera. Banheiro pra homem, é banheiro pra homem. Banheiro pra mulher, é banheiro pra mulher. Eu vim exatamente fiscalizar. E aqui, se tivesse lei, pra permitir isso aqui, era prestar a lei aqui, aprovada por nós na Câmara Municipal. Isso não tem, isso aqui é uma irregularidade, isso aqui é até um crime. Tem uma jovem, com menos experiência, de entrar num banheiro desse aqui. E tem um pedófilo, tem um estuprador aqui dentro. E pra evitar isso, nós vamos tomar nossas providências. Nós vamos no Ministério Público levar isso aqui. Eu vou levar esse cartaz aqui e vou mostrar ao Ministério Público o que é que tá acontecendo na cidade de Fortaleza. E ainda tem aqui, ó, Prefeitura de Fortaleza. Gastar dinheiro público, né, pra fazer isso? Diz que foi colocado em todos os banheiros das repartições públicas do município de Fortaleza. De onde foi a verba, de onde foi tirada a verba, que isso aqui não passou na Câmara Municipal. De forma alguma. Eu não aceito, eu não aceito orientação, eu não aceito opinião de ninguém. Porque isso aqui é uma barbaridade. Com nossos jovens, crianças, adolescentes, que não tem um discernimento ainda do que é o certo e o que é errado, por ser jovem. Aí fazem uma esculhambação dessa aqui. Isso aqui é uma putaria que faz com o povo. Você que é pai, você que é mãe, presta atenção nisso aqui, ó. Você votou nesse prefeito pra ele transformar isso aqui num anto de perversidade com os jovens. A verdade é essa. E ache ruim quem achar. Prefeito, governador, seja quem for. Isso aqui é errado. Não pode acontecer. Quero que o coordenador, a coordenadora me traga a lei que permite isso aqui. A lei, que não tem. E vou levar direto pra Câmara Municipal. E vou mostrar lá. Isso aqui. Não pode acontecer. Pai, mãe, não deixa acontecer que seu filho seja manipulado. Por esse povo que quer acabar a família, a religião. Destruir o nosso país. Galera, cheguei aqui no oitavo distrito. A delegacia que cobre a área, lá onde estava acontecendo esse crime aqui. Agora eu vou entrar lá, falar com o delegado, fazer meu BO e entregar as autoridades. Pra investigar essa situação. Galera, pronto. Aqui, da delegacia, pro BO, apreensão das placas. E o delegado disse que vai encaminhar pra delegacia competente. E vamos ver o que a polícia e a justiça vai fazer com essa situação. Temos que defender nossas crianças. O negócio é sério, não é brincadeira.